Nossa viagem começou no Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Embarcamos no horário de pico, às 6h55 da manhã. A gente embarcou agora no Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, daqui. Esse ônibus vai lá para o Terminal Paulo Garcia, de lá a gente faz então a baldeação para concluir o nosso percurso de 30 quilômetros, quase 30 quilômetros, até o Terminal Recanto do Bosque. O embarque aqui, olha só, foi tranquilo, quase todo mundo conseguiu ir sentado, né? O ar-condicionado está funcionando, está fresquinho, porque hoje promete ser mais um dia bem quente. E a gente então começa essa viagem aqui pelo BRT Norte e Sul, para saber o tempo de viagem, o conforto do passageiro e conversar com o pessoal, para saber o que ele está achando, o que o pessoal está achando, né? Vou começar conversando, inclusive, com uma passageira aqui. Bom dia, a senhora sempre pega aqui o BRT? Não. Não, é a primeira vez? Primeira vez. O que achou do embarque? Foi bom. A frota do BRT é composta por 60 veículos. Desses, 10 são elétricos. Logo que entramos, conversei com alguns passageiros de Aparecida de Goiânia para saber a opinião deles sobre os ônibus do BRT em operação desde o dia 31 de agosto deste ano. Você sempre pega aqui o BRT, o que tem achado? Melhorou bastante. Melhorou? Mas às vezes na hora de pico, mesmo assim, ainda está difícil. Tem vezes de sair lotado também? É, em todos os dias, sai lotado. Hoje está tranquilo? Hoje está tranquilo. O ônibus que embarcamos é da linha NS1, que para em todos os pontos de ônibus. Uma outra opção seria a NS2, que no trecho entre a Praça Cívica e o Terminal Paulo Garcia, segue a viagem sem parar. O veículo comporta 38 passageiros sentados e outros 65 em pé. Do Veiga Jardim até o Terminal do Cruzeiro foram 20 minutos. Aqui, o ônibus ficou um pouco mais cheio. Mesmo em pé, esse passageiro aprovou o novo transporte, mas com algumas ressalvas. Melhorou pelo menos no tempo de calor, deu uma melhorada, né? Veio bem, né? O ar-condicionado ajuda? Ajuda, ajuda, com certeza. Principalmente à tarde, quando a gente volta, é muito calor, né? A gente fica mais tranquilo. Você observa que o pessoal ficou mais calmo, né? Ficou mais tranquilo, né? Os ânibus, inclusive, se acalmaram. Se acalmam e tal, coisa assim. Agora, a questão da lotação, ainda continua cheio? Como é que está? Com certeza, né? Continua. Agora, no momento, não está tão cheio, mas tem dia que está bem cheio, principalmente à tarde, né? E teve gente reclamando de atraso. Essa semana estava, assim, bem frequente os horários. Hoje que ele atrasou. Tem dia que ele atrasa, mas melhorou bastante. O BRT foi entregue à população depois de 10 anos. E mesmo depois de tanto tempo, o trecho de Aparecida ainda não foi licitado. E por isso, os terminais e pontos não são adaptados. O que não impede o embarque, já que o veículo tem porta dos dois lados para ambas as situações. Embarque em pontos comuns e embarque nas plataformas. No terminal Isidória, o aperto aumentou. Ônibus lotado. A situação seguiu assim até o setor sul, onde muita gente desceu para trabalhar. A próxima parada foi no terminal Paulo Garcia, no centro, ao lado da rodoviária. E nós desembarcamos aqui no terminal Paulo Garcia, onde é preciso fazer uma baldeação para seguir a viagem até o terminal Recanto do Bosque. Nós vamos embarcar agora para continuar, então, esse trajeto e ver o tempo de duração e as condições aqui do veículo. Vem comigo. Bom, a gente já começa sentado. Aqui o embarque tranquilo. Já passou também o horário de pico. Vamos passar até o terminal Aile Pinheiro para daí sim chegar ao nosso destino final. Na capital, o BRT conta com uma pista própria para ele, o que agiliza a viagem. Essas amigas embarcaram no balneário Meia Ponte. Dona Luzia só tem uma reclamação. Há falta de banco para aguardar o ônibus na plataforma. Eu pego sempre. Só uma coisa que eu não gostei, não vou mentir para vocês, é que não tem um lugar para a gente sentar quando chega aí e nenhum bebedor. Mas o mais está tudo bem. Já a Jane está feliz com o transporte. A única preocupação da idosa é na hora de embarcar. Seguimos então até o nosso destino final. Quase duas horas depois, chegamos ao sexto e último terminal, terminal do recanto do bosque, um percurso de quase 30 quilômetros. Ouvimos a opinião do passageiro, muitos pontos positivos e pontos também a serem melhorados no transporte público. A gente, claro, vai continuar acompanhando de perto e esperando sempre evolução positiva, porque o passageiro merece.